Não vale nem fudendo esse contrato, não vale nem fudendo, mas pelo conteúdo, aqui a gente tem 50% de chance de vir item da caixa nova, 25% de vir uma Alp Canhão Cromado, 25% de vir uma Caerança, temos 10% de chance de vir da coleção do Caçador, 5% de chance de vir uma Vulcan, 5% é M4, 20% de chance de vir daqui, 10% de vir a Desejo Noturno, 10% é MP9. 20% de chance de vir da coleção da Revolution, 10% a Temucal, 10% a Red Shot, na verdade aqui é, é, eu vou me arrepender pra caralho de fazer isso. Um contrato pra Alp Canhão Cromado agora, fé em Deus, foi. Tei, tei a pior possível, esse Gaben é um filho de uma... Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro, sortearemos simplesmente uma Alp Dragon Lore, a Alp mais lendária do CS, e mais 10 facas Lore, 2 Butterflies, 2 M9, 2 Carambites, 2 Baionetas e 2 Flipknife. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar, é muito simples, basta utilizar o novo cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Mano, era 5% de chance de vir a esta porra, velho. É da coleção da Vulcan, a Vulcan andava bom. 20 reais. Que isso, Gaben? Gastou quanto? Vixi, prefiro nem pensar nisso. Uns mil e pouco real, velho. A bala o sísmico, vamos fazer um sorteio de depósito na conta de vocês agora, meu... O pior é que tinha a chance de vir a AK Vulcan, que não seria ruim, seria bom. 50% de chance de vir a AK Herança ou a Alp Canhão Cromado. 50%. Porra, literalmente veio a piora. Parece que a Valve faz de sacanagem, né, velho? Essa skin era a que menos tinha chance de vir. Tinha só 5% de chance de vir a esta porra. 5%. Mas no contrato, no total ali, deu uns 1.500 reais, 1.600 reais, velho. Era, tipo, não ia dar bom em nenhuma das hipóteses. Mas, pô, nós tinha... Pô, se viesse a AK... Herança, tava legal. Ia ser prejuízo, mas tava legal. Foi uns 2 mil de contrato fácil, Saulinho. É, pode ser que por aí, mano. Mas a AK Herança ia dar preju, mas tava legal. A Alp Canhão Cromado, tava legal. A AK Vulcan, tava legal. Porra, a única que não podia vir era aquela M4 cor de bosta. Que veio. Aqui é faca. Pode ser a mais barata. É 5%. Com 5%, o Gabe nos tomou. Vamos ver se com 5% nós conseguem alguma coisa pro menino aqui. Cupom Calvo. Então toma. Tá lá. Isso aqui é a diferença de CSGO.net pra Valve. Essa é a diferença. CSGO.net, 5% tu ganha. Na Valve, 5% tu se fode. Isso que é legal. Tá lá, CSGO.net, cupom Calvo, 35% de bônus no seu depósito. Depositamos 100, tamo com 122 e já peguei uma faca de 81 aqui pra ele. Toma, 5%. Agora eu vou buscar uma luva. 5%. 5%. 5% vagabundo. Saulo tá putaço. Irmão. É que, mano, é bizarro. Tipo, se fosse 50% de chance de vir aquela M4 de merda. Porra, ok. Mas, irmão, era a skin que menos tinha chance de vir. Que menos tinha. Ai, beitou. Aqui eu só queria mais essa luvinha pra ele aqui mesmo e já tava suave, viu? Só mais essa luvinha e já tô satisfeitíssimo. Então toma. Depositamos 100 dólares. Tamo com 72 e já pegamos uma faca e uma luva pro inscrito. Mano, 72 doll. Já tamo no lucro infinito. Equipa 10 nas imov mini. 3 team spirit e acabou. Uma caimperata. Aqui não deu muito bom, não. Aqui voltou 46 doll, mas tá legal. Tipo, não deu muito bom aqui. É tipo, 60, 70% do valor da abertura. Coisa linda. Pegar pra ele uma M4, um S Hyper Beast. Pegar pra ele também um... Coronel Mangos! Coronel Mangos é fortíssimo. O Macacartel que veio. Chegou já aqui a M4 e a gente vai ver quanto que a gente profitou no final das contas. Depositamos 100 dólares. Saímos com faca, luva, M4, AK e a gente. CSGO.net, cupom calvo, né? 35% de bônus. Você usando o cupom calvo no CSGO.net, você participa do sorteio diário. Hoje, por exemplo, no dia 17 até o final da live, é o sorteio de uma Ursus Blue Gem única no mundo. Não existe outra com o mesmo pattern. Só existe uma faca nesse pattern e é a que eu tô sorteando pra vocês. No dia que você depositar, você participa de um sorteio diário. Você participa do sorteio mensal. No caso, esse mês de fevereiro é uma Alpe Dragon Lore mais 10 facas Lore. Tá rolando um sorteio especial pra quem depositar do dia 14 até o dia 29, que é de um iPhone 15 Pro Max ou 5 mil no pico. Então essas são as vantagens, além dos 35% de bônus do CSGO.net, que ainda participa de todos esses sorteios. Vamos ver quanto que a gente ganhou pra ele aqui agora. 420... 430... 280... 111... 47... 78... 946 reais... 190 dólares. E a gente depositou pra ele 190 dólares de puro lucro. Pra ele, 100% de puro lucro. Navaja, camuflagem digital floresta. Luva hidra manguezal. M4 Hyper Beast. AK Cartel. E Coronel Mangos. Olha, ele tem uma classic aquecimento de aço aqui. Nossa! Que lindo, irmão! Sensacional! Parabéns por essa classic, hein? Mar-a-vi-o-sa! Olha lá, ele tem também aqui. Olha, ele tem a fake Hal. Na verdade, tem um craft que fica bem parecido com a Hal. Olha essa Alpi Azimov. Ele tem umas skins bem fodas, hein? Ele tem umas skins bem fodas. Toma! Olha essa Scout que diferente. Pra galera que faz os kits Azimov. Pô, lembra um pouco a Azimov, o scope branco com ela laranja. Legal essa Scout, mas ela deve... É, não sei se ela é cara. Foi um inventário forte, hein, irmão? Parabéns e a gente conseguiu forrar mais um pouco aí pra vocês. Espero que você tenha gostado. Sgol.net, cupom CALVO. 35% de bônus no seu depósito. Te amo, mano. Bem-vindo a Minecraft, meu amigo. Na jornada desse game ficará surpreendido. Sinta a liberdade para poder criar apenas qualquer coisa que puder imaginar. Modo criativo ou sobrevivência.